Quero convidar vocês para participar do décimo encontro nacional e décimo colóquio internacional do corpo freudiano que começa dia 12 de novembro próximo. Nosso tema esse ano é o valor da vida, um tema mais do que propício para o momento em que o mundo inteiro está vivendo, em que a vida realmente apresenta agora a necessidade de ser cada vez mais valorizada. O valor da vida e além do princípio de prazer, porque esse ano estamos comemorando os 100 anos de publicação de uma das obras mais importantes de Freud, o Além do Princípio de Prazer. O trabalho tem como título o valor da vida na pandemia sobre os efeitos remotos na transmissão e a formação do psicanalista. Essencialmente, a gente vai discutir a questão básica do corpo freudiano, que é a formação do psicanalista e a transmissão da psicanálise em tempo de pandemia e porção de mortes. Que valor tem a vida? Esse é o tema que nos invita o corpo freudiano fortaleza a pensar entre os colegas e amigos. Invitada por esta instituição, vou estar aí o 12, 13 e 14 de novembro para conmemorar, que coisa? Os 100 anos de mais além do princípio de prazer. Um texto enigmático que Freud teria escrito em 1920, a pensar em uma mente, por supuesto, mas que é oscuro e enigmático ao mesmo tempo. Então, espero me encontrar com vocês para colocar nossas ideias e reflexões e debates em este agradável espaço com que sempre nos recebe o corpo freudiano. Até logo! Nós do Núcleo de Brasília, tocados pelo tema, escolhemos trabalhar sob o título Morte que Te Quero Vida Parodiando Federico Garcia Lorca em seu poema Romance Sonâmbulo, articularemos Morte, Vida, Desejo e Deliberação Conto com vocês, até lá! Eu e o Ema Lucena faremos uma intervenção em relação à pulsão de morte e criação Resultado da escrita coletiva elaborada pelos membros do nosso núcleo João Pessoa Será uma grande satisfação podermos discutir e estar com todos até lá! O título da minha palestra será Por uma Estética da Psicanálise Devemos aqui fazer a diferença entre o termo estética e estética, que articula estética e ética. Eu gostaria de mostrar nesta ocasião que a estética psicanalítica implicaria que não há ética que não se sustente em uma estética, e que a ética supõe que tenhamos atravessado simultaneamente os limites da ética e da estética. Estou aqui para convidar vocês para o Décimo Encontro Nacional do Corpo, vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Lá eu vou trazer algumas notas sobre a transitoriedade articulada ao valor da vida. Espero todo mundo lá! Para esta apresentação, tomar como texto de referência o texto do perecedero, precisamente porque me parece que aí Freud discute e arguye contra uma sorte de posição melancólica da vida, quero tomar por esse lado algo do que dá valor a vida, mas também quero fazer uma conexão com o tema do despertar, tomado em um sentido muito amplo, porque quero ver se posso tomar o tema do despertar em um sentido que o toma Walter Benjamin na poesia de Baudelaire. Eu vou falar na minha conferência sobre a pulsão de morte como paradigma da psicanálise, um conceito freudiano fundamental, que foi rejeitado por um grande número de analistas, tanto na época do Freud quanto pelos pós-freudianos, mas valorizado e entronizado na teoria e na clínica analíticas, por Ferenczi, por Melanie Klein e por Jacques Lacan. Vou apresentar a vocês a minha compreensão desse conceito fundamental da pulsão de morte. Uma articulação entre Freud e Lacan, mostrando que a pulsão de morte é o paradigma da psicanálise, para Freud e para Lacan. Espero vocês lá. Forte abraço para todos e todas. Beijos.